Olá a todos Esta WPOWER 29000 Chegou aqui Mas pelo que eu entendi Ela já recebeu alguma modificação Já foi mudada em alguma coisa aqui Tá queimado o canal A E eu vou Abrir Pra verificar O que que está acontecendo Ele disse que levou uma pessoa Porque tava esquentando muito Aí ele fez umas modificações Aí agora eu Vou ver o que está acontecendo com ela Ele deve estar se referindo a esse capacitor Aqui Esses dois capacitores grandes Vamos ver se tem alguma coisa curta Aqui é um curto propriamente dito Aqui na fase Superior não tem Quero que não seja aquele resistor de 90 91K 99K Nem lembro mais Embaixo também não tem Nada em curto Nada em curto Será que são resistores abertos? Demisor Demisor Não As histórias não estão abertas O básico do termisor É o sentido invertido Aí esse aqui Ele tem que estar comunicado Com esse aqui Será que é o Olha tem um deles por aqui Assim olhando De 90 e pouco Mas é difícil Porque se for ele Vai dar problema nos dois canais Ele disse que apenas um canal Se não está solto Aqui está Está molho Agora Solto Exatamente Não A parte do outro Falante Vamos ver se não está solto Não é outro Falante Tudo a gente vai considerando Parece que tem um fusível Aqui aberto Parece Esse aqui Esse aqui está bom Esse aqui está bom Esse aqui está bom E aí vocês aí Está dando essa tosse Está vendo a tosse Da criança Aqui Máquina do cio Ficou escuro Impressão minha Impressão deu Ficou escuro Nem sei Nem sei O carro está levando uma tosse Tosse Muita gente Pegou essa tosse Segura a tosse Aqui vou ter que Pegar outra posição Que ele não está dando aqui Segura aí 15 amperes Queimou o fusível Aparentemente Aparentemente não há nenhum Transistor Que seria o Causador Curto Não há curto na saída Então possivelmente Talvez seja só isso aqui mesmo Deixa atrás De um desse aqui E aí De um desse aqui Atenção Agora ver se eu consigo soldar aí, não ter que tirar tudo. Eu to passando aqui breu no fuzil, que é pra ele pegar logo de primeira, ver se não acontece aí, tem que desmontar tudo isso aí só pra colocar o fuzil, não é interessante. Tá, o daqui pegou. Tem um resistor aqui que ele tá sem função, ele vai do nada pra lugar nenhum, tá ligado em nada, vou tirar ele. Vou meter fogo agora. Bem, tá energizado pela lâmpada, obviamente, inicialmente começa assim, a gente não vai logo. Vamos ver como é que tá a tensão descer aqui, né. A saída do canal aqui não tá com defeito. 29 milivolts, não é o fim do mundo. O canal que estava com problema, 98 milivolts, não chega a ser problema, mas vamos dar um pontinho ali, né. É lá na frente. Agora o seguinte, a lâmpada estabilizou, vamos ver se é também a situação da lâmpada. Tirar da lâmpada, direto. 94 milivolts, deixa eu considerar a questão aqui. Eu estou desestimulado de desmontar só pra dar um ajuste, mas deixa eu pensar um pouco. Deixar em 25, né. O outro canal tá com 29. E aqui queimou o fusível. Pode ser a questão disso, ou também pode ser que eles usam esse canal aqui pro grave, né. Deixa eu pensar. Eles eliminaram a proteção aqui do termostato, da chave térmica, na verdade. Fiz de tudo pra não fazer, mas tive que fazer. Deixa ele ficar baseado aí pra poder fazer o ajuste com segurança. Ali e aqui. Aqui. Vamos fazer, ó. Pincel pra fazer o calço. O alto né Primeiro eu vou fazer na lâmpada Vou cuidar aqui R$25 Tá bom Quase zero absoluto Tá de bom tamanho Direto deu 3 milivolts Tá bom Vocês notaram que Aqui a ausência De transtores aqui na extremidade Tiraram quatro Quatro transtores Dois aqui Dois aqui Porque a fase é embaixo Em cima né Em cima é só um tipo aqui É o R$1943 Que é o R$5200 Não sei por que fizeram isso Mas a potência está consertada O cliente mandou fazer E agora eu fechar Acho que eu vou escutar a música Primeiro né Tá distorcido Distorcido Tá distorcido E eu tô escutando uma RF Não sei se ligar a máquina aqui atrás Deixa eu ver É daqui mesmo É daqui mesmo Vou baixar o volume novamente Vou ligar Tá uma RF aqui Olha o coice do cavalo chegando Pra quem não entende O que eu quero dizer Porque eu tomei uma Pisa de uma potência Dessa aqui Socorro Essa aqui é fácil É só fusível Tá distorcido o som Alguma coisa Um problema aqui Que não dá Não dá defeito No zero volts Ai ai Desculpe querido Veio saturado o som lá do Do estúdio Eu trabalho com certa agonia Com esse amplificador Você por exemplo Que reparou esse amplificador E sempre deu certo Você não sente O que eu sinto É muito relativo A questão do sentimento Mas Eu lembro que eu Queimei transistores Ai foi pro O cliente levou Quando voltou Essa ponte Ficava ligada Bem aqui Ai tava solto Um lugar Até hoje Eu não tenho certeza Que fui eu Que fiz isso não Pra mim foi a trepidação Que ele leva De moto Só que eu paguei caro Eu lembro Eu lembro que eu cedi Uma daquelas potências Minhas aqui Pra pessoa Ele levou Funcionou lá Ai depois do tempo Que eu reparei Que o amplificador dele Era uma dessa aqui Ele me devolveu Só que ele não falou Pra mim Que devolveu Queimada Ele devolveu Em silêncio E tal Aguardei Ai quando eu fui ceder Pra Pra uma outra igreja Ai eu descobri Que tava queimada Olha que eu sou Um superador de traumas Agora essa aqui Ficou uma Ai dá uma impressão Que já é uma coisa Mais grave Pensei que tava distorcido Mas na verdade Veio Já saturado Lá do estúdio Graças a Deus Que eu queria Enfrentar mais uma luta Eu não tô muito bem Eu tô saindo De uma pancada De De gripe Deixa eu tocar um pouco Aqui antes Antes de eu encerrar O O vídeo Eu demorei Pra entender Aqui na verdade Ele deslocou O dissipador Mais pra frente Pra poder Colocar esse Ventilador Ai com isso Ele teve que mudar Os furos Olha Todos os furos Embaixo e em cima Agora por que Tirou uma sequência De transistor Eu não sei Tá tudo desativado Aqui querido Total potenciômetro Funcionando E do E o LED piloto Não tenho Integrado aqui Os amplificadores De Transcondutância Eu vou dar Esse reparo Por Encerrado Ele viu Esse bucho De fio Componente Aí Arrancou tudo Deixar só o volume Mesmo Parece aquela Borrachinha Que fica no Descanso da moto Cara Pra que isso tá aqui Aí o pessoal De dinheiro Estudou 5 anos Pra colocar aquela Borrachinha No descanso da moto Aí o cara vai lá Isso aqui não presta Arranca Mais ou menos A música Falar de amor Ao fundo Feito lá no Estúdio do Gunter Lá no Rio de Janeiro Funcionou Que isso aqui O tipo da coisa Não molha Não mexe Que não fui eu Que fiz Falar de amor Apenas conhecendo o filme Onde o ator Chora por alguém Que lhe faz bem Como lhe convém Não é isso Falar de amor Sem ter a compreensão Que a verdadeira canção Sai do coração De quem sente a dor Com o Criador Por este mundo Eu não chego nessa altura Com a tosse Com a roquidão Não consigo chegar na altura Que essa parte Da música exige Tá querido Vou dar pra eu encerrar O trabalho aqui Considerações à parte Pra você Toda vida Boa sorte